Irmão, o que você está fazendo? Estou comendo batata chips, irmãzinha Irmão, batata chips não faz bem a saúde Ah, irmã, não deixa comer, pai Ah, irmão Irmão, ele está comendo de novo Irmão, você está comendo demais Irmão, você está comendo demais Irmão, eu vou ajustar a sua barriga Que grande Ai, irmã, vai para lá, me deixa em paz Deixa eu comer em paz, meu sanduíche Não, não, não Não, não, não Ah, eu tentei, né Mas ele quer comer esse sanduíche gordurão Irmão, de novo, você está comendo de novo, irmãzinha Eu não acredito, olha só, você está ficando uma bolinha Eu não vou comer Eu não vou comer em paz, irmãzinha Ai, meu Deus Me dá aqui, se não me dá para comer Você está muito gordinho Ai, não acredito Ai, irmão Eu não vou deixar você comer esse montão de comida Até porque não faz bem para você Você não vai nem conseguir brincar Me dá aqui para cá Me dá Você não vai comer mais isso Eu não acredito Você já está comendo besteira de novo Olha só, você é refrigerante Faz muito mal a nossa saúde E olha só como você está redondinha, irmão Você não vai conseguir mais brincar, correr comigo Vem cá, deixa eu te mostrar como você está agora Vem Eu estou fortíssimo Vem, 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 vem Olha só Olha só Olha, irmão Como você está no espelho Ai, eu estou horrível Irmão Eu pretendo fazer alguma coisa Ah, com certeza Ai, meu Deus Eu estou muito, estou muito cheio É verdade, irmão Por isso eu tentei lhe avisar vocês aqui Espera só um minutinho Vamos já, tá? Vou lhe ajudar Tá Ai, meu Deus Olha só, irmãozinho Isso sim é comida de verdade E super saudável Toma Isso aqui é comida, irmã? Sim, super saudável Não tem um molhinho em um refrigerante Não, você achou eu no espelho Como você está redondinho, né? Isso aqui vai lhe ajudar muito E aí, irmão É menor Minha irmã Irmãs Você pode trazer Mais comida saudável Olha só, irmão Isso aqui é frutas Dez Hum, eu gosto muito É uma delícia Obrigado, irmãs Então, vai lá, irmãs Não, eu já comi É pequenininho Não, eu já comi Não, eu já vou comer Não, rapaz, eu vou comer É melhor É melhor, irmão É tudo, é tudo bom Tem que comer mais um pouquinho Vamos, irmão Você já comeu tudinho Comei tudinho, irmãs Ah, mas agora Você ainda está com uma barriguinha Você precisa fazer exercícios Vamos comigo Exercício? Sim Agora? Agora, irmão Ah, é bom, né? Vamos Minha 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 E João, vou brincar, porque brincadeira de criança também é minha atividade física. Olha só, irmã! Uau! Muito bem, irmão! Você fez muito exercício, hein? Show de bola! Estou orgulhosa de você! Obrigado! É isso aí, garotada! Esse vídeo foi uma homenagem aos nossos amigos Maria Clara e JP! É, que fizeram esse vídeo maravilhoso! Sempre incentivando as crianças a comer verdura, frutas e não comida gordurosa, porque faz muito mal e fica redondinho, né, Maru? Fica redondinho! Praticar esse vídeo é sempre bom, então pratique com a sua mamãe, com o seu papai, com o seu irmãozinho! Eu fiquei... Fiquei... Eu tenho que marar um pouquinho, meu irmão! Só um pouquinho, Maru! E é por isso que é assado aqui também brincando, é isso, Maru? É isso aí! É também um exercício! Olha só! Você faz exercício brincando! Que legal! E se diverte de montão, então, ó! Não deixe de brincar! É sim! Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, deixe o seu like! E até o próximo vídeo! Um beijo a todos vocês! Beijo! Vamos correr! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, Chiclevel? E aí, Chiclevel? Legenda Adriana Zanotto